Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês um vídeo diferente aqui pro canal Sim galera, no vídeo de hoje eu vou tá comentando com vocês sobre a notícia que saiu no site oficial da Mojang Então vamos pausar o vídeo agora e deixar o gostei porque é muito importante galera, sério, gostei de vocês ajuda pra caramba E também é pra mim ficar sabendo né, se vocês curtem notícias aqui no canal E também se vocês ainda não forem inscritos, não esqueça de tá se inscrevendo né galera Porque é muito importante vocês estarem inscritos no canal e também a gente tá muito mais muito perto da marca de 600 mil inscritos E então manda um canal pra um amigo seu aí e tudo mais porque vai me ajudar pra caramba Galera, eu só tenho a agradecer mesmo o apoio de vocês que vocês são feras pra caramba né Mas bom, voltando aqui pra notícia, basicamente no site oficial da Mojang Lá foi postado comentando sobre a nova atualização do Minecraft PE né Que é a versão 0.17.0 Só que aí que tá galera, aqui no site não saiu como 0.17 e sim como update 1.0 velho E na hora que eu vi isso eu falei, caraca como assim velho, acabou de lançar 0.17 e lançou a 1.0 E não galera, pelo jeito eles querem falar né, que a versão 0.17 já é uma 1.0 Porque pra vocês terem noção velho, isso aí sério é um sonho que a gente tá jogando no Minecraft PE né Ter The End, ter Shulker, ter tudo isso e muito mais coisas velho, é muito fera mesmo né E é quase um sonho no Minecraft PE e esse sonho foi realizado na versão 0.17 Por isso que eu acho que eles tão querendo se referir na versão 1.0 Porque todo mundo tava imaginando que isso só ia chegar nessa versão ou em uma próxima galera E não, chegou na versão 0.17 né E aqui tá falando que foi lançado pra Pocket e também pra Windows 10 Só que pra Windows 10 ainda não foi lançado galera, mas logo logo vai tá lançando E pra eu confirmar essa notícia pra vocês né, que eu tô falando certo Aqui tá falando que foi acionado 256 blocos de altura, foi acionado a Elytra e tudo mais O The End, isso que a gente já sabe que tem no Minecraft PE Por isso que eu confirmo pra vocês que essa é 1.0 e a versão 0.17 Então tanto faz, você pode chamar de 0.17 ou de 1.0 Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais Adeus